Alô mãe, bença, saiu aqui, meu amigo Jomar, vamos fazer uma homenagem pra você, pra mãe dele e pra todas as mães da galera do Facebook e de todo o Brasil. Espero que vocês gostem, vamos nessa. Sempre ali pra me prender a mão, a dar os papos dela bem que louco, sempre do meu lado, me mostrando quem eu sou. Alô mãe, poderia me amar tanto assim, só essa mulher, pra cuidar tão bem de mim. Deus, eu te peço nessa oração, pra abençoar essa linda mulher que tanto bem me fez, tanto bem me fez. Essa mulher é a minha mãe, é uma bênção que eu recebi quando eu nasci. Quando eu nasci, sempre ali pra me prender a mão, a dar os papos dela bem que louco. Sempre do meu lado, me mostrando quem eu sou. Como alguém, poderia me amar tanto assim, só essa mulher, pra cuidar tão bem de mim. Deus, eu te peço nessa oração, pra abençoar essa linda mulher que tanto bem me fez, que tanto bem me fez. Essa mulher é a minha mãe, essa mulher é a minha mãe, é uma bênção que eu recebi quando eu nasci. Quando eu nasci, quando eu nasci. Deus, eu te peço nessa oração, pra abençoar essa linda mulher que tanto bem me fez, que tanto bem me fez. Deus, eu te peço nessa oração, pra abençoar essa linda mulher que tanto bem me fez, que tanto bem me fez. Feliz dia da mãe! Valeu! É nóis!